Mano, o cara tenta uma onda. Eu fui em Dubai e fiquei, ó, sério, vou te contar minha experiência resumidamente em Dubai. Eu fui numa avenida com os prédios que passavam da nuvem e eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, que que é isso? Aí depois eu fui no Burj Khalifa, muito louco, 148 andares, olhei e aí depois eu fui almoçar. Mano, e eu paguei 400 dólares no meu almoço. Aí eu falei, eu não vou sair mais, mano, vou ficar aqui no hotel, vou dormir, vou ficar suave. Porque na hora que o cara veio com o almoço... Toma, 400 dólares o almoço? Juro, juro, porque era um hotel do cacete, assim, aí eu fui almoçar. 1.600 reais no almoço. E aí eu falei, eu acostumado com o hotel do Brasil, era tipo assim, ah, depois num check-out e eu vejo isso aí. Só que eu fui saindo do hotel, o cara veio, sir, sir, veio atrás de mim e me entregou uma parada. Quando eu vi 400, eu falei, não, deve ter o RS. Não era ID, não? Era dólar? Era dólar. O RS, eu falei, o quê, mano? Aí eu mostrei pro meu amigo, ele, o quê? Falei, mano, 400. Esse é o lado do turistar. Quando eu vou pra Dubai com meus amigos, eu sempre dou as dicas. Então, quando você vai, qualquer lugar que você vai turistar. Que dica, você é dono do negócio? Não, você vai turistar, você vai aqui, ó. Restaurante em Dubai, vai aparecer os que são, você vai turistar. Hoje eu conheço os lugares que você vai comer bem igual e que você não tá lá no turista. Você vai lá com os seus amigos, você vai gastar. É caro? É caro, mas não é tanto. Não é tanto. Claro que lá em Dubai... 380. É, 390. Mas aí, aí ele foi no... Ele foi... Eu gravei a história. Ele foi no meu quarto, aí eu brincando, falando que ia arrancar... Onde coloca o papel higiênico? É. Era de ouro, né? De ouro e tal. Eu brincando que eu ia roubar aquilo lá e tal. Aí o cara bateu na minha porta, eu pedi pro meu amigo gravar. Falando meio inglês, todo enrolado. Falei, mano, gold é de ouro essas paradas? Ele falou, não, tipo, é banhada a ouro. Eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ó... Eu quero ir pra uma party aí e tal. E sei que lá, sei que lá. Quanto que é, mano? Quanto que você acha que... Ó, eu sou pobre. Pra eu ir pra uma festinha e tal, dar uma zoada. Ele falou, ah, mano... Uns 3 mil dólares, 2 mil dólares, você curte a noite. Eu falei, caralho, mano. E é isso mesmo assim? É. E lá é a disputa quem tem mais poder, né? Você pega nos camarotes lá, o cara baixa 10 cristal, o outro baixa 20. O outro baixa 30. E é assim. Só que o interessante não é você ter, é ser amigo de quem tem, né? Lógico. Eu tô sempre coladinho com os caras. Eu sempre falo assim, quer que... Não, não precisa, tá bom, então. Eu levo logo 15 dólares pra ajudar. Você nem faz questão. Ah, então tá. Não, e os caras não deixam você pagar. Ah, mas pelo menos você é aquele amigo que finge que vai pegar o cartão. Finge, eu fingo, eu fingo. Esse é o melhor. Tem amigo que fala assim... Vai. Fala, não, não. Vai daí. Eu nem pôr nada no bolso. Só esse movimento já é legal. Já. E os caras, não, você tá comigo, você tá comigo. Isso é muito legal lá. Então você já deu esses rolês bagaceira de... Tudo, 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 tudo. Então, toda vez que eu vou, se bobear, eu saio todo dia. Todo dia. E aí eu já sei o hotel que eu tenho parceria, que eu fico naquele Five Hotel que eu tenho parceria. Depois o outro hotel oferece, eles oferecem parceria pra você. E aí quando você vai sair à noite, os caras falam, ó, o sultão lá quer. Você deve ver o Nego do Borel muito com ele, que é muito amigo meu. Ele leva todo dia pra passear e não deixa você gastar nada.